. 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 Eu acho que furou o pneu de Chivete. Vê se tudo foi. Foi. Como que eu não saio? Abre aí. Nossa, era só empurrar, não lembra de botão? Que fácil. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tava vendo que o Chivete lá na Rua do Grau, aí eu tava descendo aquela rua ali, aí parece que o pneu estourou. Putz meu! Nossa, Renan, sai do celular aí, viado. O que aconteceu com o pneu? Paralelo. Caramba, velho. Rapaziada, eu tava indo lá fazer drift. Que jeito. Os forçados falando direito na roda. É trike? Mano, por que aconteceu isso? Será que o pneu é muito velho? Não, é porque é novo, né? O pneu novo faz isso, geralmente. É burro. Ah, mano. Do nada, mano. Tava indo, mó barulho no carro. Blau, 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 blau. Não, vai sair fora daqui. Até na chegar na bancharia, só vai tá na... No ferro. Mas aí não dá pra arremendar, será? Dá pra arrumar, né? Só passar um durex aqui, ó. Já era assim, ó. Já era. Um band-aid? Mano, na moral. Ô, mano, como que faz isso, velho? Tipo... Desintegrou, entendeu? Mano, foi daqui e ali, tá ligado? Foi rapidinho. É que você tava, tipo, achando muito fino, né, mano? E daí, de repente, pum, estourou. Ficou assim. Mano, eu não tava gravando na hora que estourou, velho. Aí, bagulho, blau, 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 blau. Até o moço saiu dali, ó. Hã? Tudo bom? Deu ruim aqui. Misericórdia, velho. Será que ele leva no borracheiro? Ele arruma? Não, leva no finareiro. Ele leva na pizzaria. Vai, vamos nessa, que fica aqui parado. Ah, quero ver ligar o carro agora. Ah, mano. Como é que eu deixo afogar o carro? Você é burro também, meu. Sabe que o carro tá ruim das pernas? Esse carro não tá na melhor condição dele. Não, mano. Esse carro aqui eu vou dar uma cuidadinha nele. Mano, tamo indo. Borracharia. Não vai nem entrar no carro. Por quê? Vamos tentar ligar ele. Ah, vai ligar o... Mano, o melhor vídeo. Ó, os melhores vídeos. Com as views mais altas no YouTube é quando dá bosta. É quando dá merda. Ah, mas não precisa estar junto, né? Ó, viu? Vou gravar, ó. Bateu, bateu. Ih, vai dar view, vai dar view. Mas não grava. O povo gosta do estrago, né? Vai, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa! Toma, toma na tua cara. Meu chevetinho é bom, irmão. Ele só furou o pneu, um pouquinho. Achei que eu ia pegar, mano. Segura aqui, senão vai fazer morrer. Ah, o que? Ah, não, o carro não é minha pena. Quer morrer? Mas, mas, caramba, o sítio fica mais do que o pessoal já acontece com a desgraça. Já acontece, fica ruim. Eu mesmo quero entrar na minha porta de novo. Eu não quero, não. Não quero, não. Mano, como que ela vai passar nessa rodovia, com o pneu furado, rápido? E eu tento. Vai, 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 vai. Vai, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano, mas a nossa sorte tem um plasheiro bem vivo. Ele já é luminoso. Cheguei. 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 Morreu. Morreu do nada. Morreu do nada. Falei, falei. Não tá ligando? Vai, menino. Ainda bem que quebrou aqui na frente. Parou de funcionar, mas... Chupa, chupa, vai. Ficou falando. Falei que não ia pegar. Ainda bem que foi aqui na frente, daí, a câmera aqui. Eu acho que soltou a bateria, mano. O coronado, você e o Renan empurra e eu vou dirigir. Ele empurra e você grita. Não, não. Coloca o coronado pra dirigir. Você vai empurrar. Não, não. Não quero, não. Aí você toma. Nossa, velho. Ai, tá quente pra caralho. Foleu o dedo, olha aqui. Vai lá, coronado. Vai, besta. Foleu o dedo, mano. Eu vou ensinar vocês como se dá um tranco. Não é dar tranco, tem que ficar só de lixo. Solta o freio de mão. Vai colocar ali, ó. Coloca ali no canto, na calçada. No lado de dentro, você não tem carro velho, não? Eu não. Aqui, ó. Vai, entra aí. Mano, eu não sei porque o carro afogou daquele jeito. Ah, que deve ter um vibrato arranco ou bateu fora. Solta o freio de mão e vira o freio de mão. Vira o freio de mão. Vira o freio de mão. Solta e vira o volante. Desengata, desengata. Desengata, Zé. Tá na primeira. Você quer que... Porra. Desengatar, meu filho. Coloca na letra, meu filho. Tá nada. Aí, ó. Renan arrumou. Vai levar um tapa na cara? Eu só vou gravar detalhes. Aí, ó. Jurei empurrar o rapaz que não tem pneu, mano. Vai! Ajuda aqui, filho. Hã? Ah, não? Ah, não? Não vai ir. Não vai ir. Vou colocar aqui, ó. É, vou colocar de ré. Aqui, ó. Solta o pé do freio. Você pisou no freio, garanado? Não. Pisa só no freio. Não, velho. Não, velho. Ah, eu sei que tá empurrando. Tá na câmera, velho. A câmera tem que... Vira pro outro lado. Vira pro outro lado, volante. Vou colocar ele lá, ó. É. Arré, arré. Ah, nunca mais vem gravar vídeo pro Léo. Vai tomar nos olhos. Vamos parar o carro na frente do puteiro, Léo? Hã? Vamos parar o carro na frente do puteiro? Vai, 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 vai. Ah, que é o puteiro? O que é o puteiro? Vai, 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 vai. Ai, deu, 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 deu. Vamos saber, viu? Vamos parar o carro na frente do puteiro? Ai, mano. V... Meu Deus, velho. Alguém quer? Ai, eu furei o dedo de novo, velho. Ah, mano. Você quer saber como conquistar sua... É ter sua vida amorosa, arrasta pra cima. Mano, deixa o... Vé, pode deixar o chevette aí, ninguém vai levar, não. Ninguém vai levar, deixa eu ver. Desse jeito que ninguém leva. Não leva, leva. Duvido, nem pega. Oh, do lado daí, ó. Puxa aí. Oh, rapaziada, esse vídeo era outro bagulho, mano. Outra coisa. É, puxa o capô aqui, ó. Ó o Renan tentando subir o vidro. Subir, né? Vou colocar a bolinha aqui da maçaneta, hein? Ah, eu coloco sim. O que é? Nossa, que bagulho pesado. Segura aqui. Eu acho que... Tem só um contato aqui na bateria. Tá com o Osmar? Osmar. É, não. É, por que aquela hora não pegou, então? É, porque eu sabia que não ia pegar depois. É o Osmar? Que Smurf? Osmar com o papo. Ó, nego, o que aconteceu? Eu não tenho pneu, estourou o pneu. Eu preciso de outro pneu. Agora vamos ver o que vai fazer. E antes, só pra pegar no carro, agora nem tá mais. Será que não vai pra soltar nenhum? Não pegou certo não, né? Não, eu acho que não. Vou tentar soltar o garanho aqui pra ver se... Resolve, ó. Mano, mas ia, mano, ia deixar a Renan fazer drifting, mano. É, o cabo de azul fez de volta e ela tá arrebentando também. Sério? Ali, ó. Sério? Por que que não tá arrebentando aqui nesse carro? É verdade? É. É? Uhum. Não sabia, não? Não sabia que isso aí era o freio de mão? Aquele cabo de aço, ele não sabia que era o freio de mão, não? É, não. Pode erguer pra um assoalho mesmo. O freio de mão de carro velho é colocar um tijolo atrás do pneu, assim, ó. Por que que não desce? Rapaz, não dá trabalho pra você, hein? Véio do céu. Ah, mas pelo menos o meu chevetinho é velho, ó. E o sua Mercedes que vem aqui com a todo dia? Vou ter que pegar os dois pneus. Já fiquei sabendo. Mano, ainda bem que aconteceu ali, né? Já pensou, né? Começa a descer a roda lá no Xenópolis e tem que voltar, mano? Já... Olha aqui, não ia andar muito não, mano. Não ia mesmo. Aí, ó. Ah, pois é que ia andar bastante, você ia gastar toda a roda, né? Chegar lá nos parafusos. Chegar lá nos parafusos. Mano, rolê comigo. Deixa eu ir vertinho, mano. Meu amigo nunca mais vai querer ir comigo, de verdade. Dá um suador, o carro é quente, não tem ar-condicionado. Já tem que empurrar o carro no meio da rua, já estraga alguma coisa. Sempre não vai ficar na rua. Vem ver se acaba a gasolina. Sai daí, ô! Duvido, mano. Duvido, cê. Duvido. Ah, diz que não é uma casa nenhuma. Ah, quer uma casa mesmo, aquele negócio de mulher? É? É, né? Eu quero uma casa mesmo. Eu vou te levar em um lugar muito legal. Vai ter meu apelino. Mano. Sempre colocou. Agora sim, hein? Agora vai. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Agora sim, hein? Isso aí vai ser tirado na pool court. Deu certo aí? Uhum. Isso aí é 350 reais, já estoura o prisioneiro. O chevetinho estoura, né? É, bicho é bruto, hein? Aí eu não tenho que gravar mais de você, não, Léo. Mano, cê ia fazer um Drift Jones, mano. Mas vai dar certo. Ô, cê tem outra roda dessa aí? É que eu não tenho. Tem este? Não. Ou tem? Tem? Não. Será que tem? Eu não sei se tem. Eu acho que tem, hein? Não tem não, Léo. Lembra quando eu fui lá comprar e não tinha nada por dentro? É mesmo. Só tinha uma barata. Vai dar! É mesmo. Olha aí, mano. Você viu como ficou? Meu Deus. É, Léozinho. É, Tchera a foda também, né? Porque deu merda, tem que gravar e deu merda. Ah! Uma pessoa entrou ali. Eu nem vou mostrar, mas... Que inveja dele. Você também quer entrar com ele? Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. A pernilhar. Entra um cara ali, mano. Não, ali um cara não, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. 2 já então que o outro lado também também é ruim de encontrar essa medida o xilingão e aí você não tem outra rodinha daquela então me colocar porque daí aquela roda ali é 14 não é 13 e se tiver uma 14 melhor né a todas é maior que não é duas duas é duas atrás vamos ver vamos ver mano ele vai fazer o trampo aqui nossa você vai cortar a roda é mesmo vai fazer o trampo aqui é desculpa seu compromisso eu não vou mais fazer vídeo se você precisa me dar uma massagem mano eu nem sabia a gente não falou assim será o cara sumiu o cara estava ali dentro e não está mais esse cara está de boa e mais aqui a gente deu uma massagem nossa mas ele está sendo massageado ou está sendo espancado ela dá um gemidão do whatsapp ali dentro hahaha eu não sei se saiu na câmera falando isso mas você falou que as vezes dá um gemidão do whatsapp ali dentro hahaha ai mano viu por isso que eu trago vocês nesses rolê tá ligado porque vocês não ia dar essa risada que você deu agora eu não ia assim não mas eu estou aqui né é eu estou aqui mano nossa está pegando fogo deixa ele terminar de fazer o trabalho ali depois ele vai embora e deu ruim já tinha que ir e já tinha que voltar agora a parede vai ter que voltar vamos ver e ai deu bom? deu bom top ai os pneus zerados não tem nem cabelo ainda hahaha dá para voltar para casa já depois eu tenho que arrumar um jogo de pneu de esqui rapaziada porque essas rodinhas 13 aqui ela é mais difícil de encontrar pneu do que as 14 vem mais você não estava pensando em colocar 4 o bom mesmo é aro 15 a mão vai ficar muito pesado o carro acho que não mas tem roda 15 bastante ai? é a 15 é mais fácil gente ah então vamos colocar uns 15 você tem dessa aqui da 15? eu vou ajeitar 4 para mim 4 não sei isso já ajeita 4 para mim porque ai eu fico fazendo drift pode moer até estourar os pneus 15 é mais fácil do que um traco chefe top ô Renan ele vai arrumar 4 jogos de roda para mim da aro 15 que é mais fácil de encontrar os pneus mas e o drift? ele fica pesado hein mano é então também estava pensando nisso ele não vai aumentar o motorzinho mas aro 13 não tem pneu? mas ele o 14 não acha? então ele falou que também é difícil é igual a 13 vixi não vai nem sair do lugar é então aro 15 vai demorar muito vai ficar pesado o carro né? só se não ele comprasse tem que ter que se prevenir às vezes comprar na internet aro 13 né? sabe que tem? acho que deve ter vou pesquisar aqui para você ver ver porque mano se a gente tiver pneu aro 13 dá para fazer drift a vontade porque quanto mais pequenininha é a roda do carro é mais... tipo patina mais tá ligado? se você vai aumentando a roda vai ficando mais pesado e é mais difícil fazer drift então vamos ver fechou? comei fechou não? é que eu pesquise o numero dessa casa aqui já tá com a dor nas costas acho que não eu queria uma massagem ali mano aaaah acho que não vai ter mesmo hein não tem mesmo? ainda bem que foi um achado ele tinha um pneuzinho novinho careca aro 13 opa fechou? já precisou o carro não liga viadão vai ter que pedir socorro naquela de moto? de moto? é meu parceiro se falou eu tinha razão não tem pneu não complicado de achar esse pneu hein trocar o bico trocar o bico? trocar o bico? eita a culpa não foi minha boa oi aqui ó acho que foi no mercado livre pneuzinho caro viu? por que? quanto que é? por ser aro 13 quanto que é? 220 nossa mentira o do 350Z é 360? é 17 né e é 17 e esse é 200 mas tem ainda mais caro ó tem o 330 não é da marca boa preço do carro? não mas o mais barato aqui ó 19 ah vocês sabem onde tem? no mercado é mimo né é brindu é mufatão né mas eu vou fazer um vou fazer um estoque de pneu pra aquele carro pra me fazer drips com ele por que? não sabe se não foi ser de castor ou? estoque de pneu de bateria de motor de vela ah mas eu vejo o servete zerou cara é tão sortude que chorou pinando tanto chuteiro isso que é sorte isso que filho chorou lá na frente chorou lá na frente eu consegui chegar até aqui eu to torcendo que o carro não ligar viado a galera vai ter que pedir socorro nessa casa aqui ó mano depois de pôr bateria aí vai ter que usar uma chupira cara cala a boca meu chão até desamarrou já sozinho ah mano cês tão cês tão pensando que esse vídeo aqui tá pensando o que cê tá pensando é o que? cara cadê o cara? só quero colocar o penilo mano cê não quer cê não quer namoro tava prego você podia ter trazido umas pipas pra nós soltar e derrubar ali dentro aí deve chamar a vizinha pegar cala a boca coronado cala a boca mano vamos esperar ele colocar aqui tem que ligar o carro ainda tá prego tá rebentando o cabo de aço mesmo mano olha aqui sai daí deixa o homem trabalhar rapaz esse carro não é de aço não é da quinta vez que saiu o pneu aqui na frente do tuteiro dele já costumou já é muito coincidência não acha não? é muito coincidência? uhum agora vai colocar a roda agora foi se ligar ele vai embora não vai ligar vai ligar se não ligar ele vai ficar aqui não vai ligar vai ligar aí agora agora foi já vai esperar vocês dentro do carro tá? aí se não der certo vocês empurram vai lá pagar agora deixa eu ficar lá dentro vocês empurram ah e mesmo tem que pagar hahaha você empurra mas vai empurrar você gosta que empurra você dentro né? ah não ah não tchau é meu amigo acabou tudo deu certo top só pagar e ser feliz quanto que deu? tudo isso ah 25 milhão ixi ai ai para resolver o nosso problema né? vai parar demais só para comprar 5 carros desse aqui 25 milhão eu recebo uma massagem hahaha e ganha uma massagem hahaha 25 25? barão? onde está a maquininha? aqui ó achei ó deixa eu passar para você ou tem o 3 ou se não a roda quinta fechou beleza beleza vou colocar a minha senha aqui ai foi vamos ver vamos ver ai chefe passei aqui hein? valeu obrigado hein? tamo junto mesmo bom trabalho sempre tá? fica com Deus brigadão hein? obrigado vai com Deus também aaah mulher uuuuh só não deixa eu morrer coloca na neutra ai não ai então bora o carro já tava batido lá no muro bora mano ligou falei falei que é legal o seu caminho você não quer mais fazer drift então eu quero ir embora ai tomar as horas depois corre o outro que você trocou o outro não é o outro ai mesmo a função não mano mas trocou o pneu o carro ligou não entendi não entendi foi nada segura ai não 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 pode não corre não não pode não bora 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 pode ir pode ir ah meu Eeeh! 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 Aêh! Eeeh! 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 Ele tá na contramão, ele parece que não sabe! Eeeh! Ele sabe o que eu tô falando! Eita, né? Vai, né? Eita, né? Eita, né? Eita, né? Vai, né? Eita, né? Eita! Eita, né? Eita! Eita, né? Eita, né? Eita, né? Aêh! pra casa, porque o rolê de ouro já, já, já é trono, hein? Deu, deu. Vambora. Vai, tio, mano. Papai, já. Soando. Vambora, vambora, Leo. Soando. Tem que ir aí, parece? Ah, pega. Vamos partir, vamos partir. Nossa, eu tô em Unicord. Eita. Uhul! Nossa, viado, esse carro é meu Air Force, mano. Ah, tá, da hora, viado. Mano, ele pode me dar trabalho, mas eu amo esse carro, viado. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Também quero ligar, mano. Nossa, olha que rentinho. Vamos, mano. Olha o ar-condicionado. É um vidrinho verde. Chegando em casa, eu vou falar com vocês. Mas o prioritinho que eu quero fazer com o Chegatinho é que eu tenho que trocar esse pneu para fazer drift e para poder comprar. Mas é isso aí. É que eu, velho. Cheguei! Cheguei! Meus amigos! Mano, o Chegatinho tá aqui e, velho, eu não percebi que na hora que eu fui falar para os moleques que eu ia fazer drift, o meu pneu tá estourando, ó. René, é por isso que não deu, ó, tá ligado? Olha esse pneu. Quer ver? Olha lá. Olha esse pneu aqui. Esse aqui não foi trocado, ó. Os cabelinhos dele tá tão novo, ó, que tá até mais alto, ó. É, não tá calmo, né? É. Olha o projeto, Léo. O projeto do Léo, ó, vou fazer um projetinho no carro, vou trocar o pneu, olha o projeto. Vou trocar o óleo do motor, tem que colocar uma bateria nova. E colocar gasolina. Olha que projetão. É. Não, é, não, 2021 é o primeiro... Você vai imitar, viado. Tá ligado. Não, tá ligado. Não vai funcionar, né? Mano, zoe. Você tá me zoando. Mano. E fecha o vídeo. Se chover... Alaga tudo. Oi, eu não sei o seis, mas parece que eu fiquei cansado. Tá bom pra casa. Ah, não tem um negócio pra massagem ali perto. Tá bom lá, então, o Chegatinho. Não. Agora não é por esse pneu aqui lá. Não, não pode. Ai, mano. Esse carro, mano, ele dá tanto trabalho, mano. Eu gosto tanto de gravar vídeo com ele, porque eu acho que... Eu tô vendo que meu dia tá perfeito. Mas eu vou gravar um vídeo de Chevette. E eu não vou meter nessa, não. Eu também não. Eu acho que só vou gravar um vídeo de Chevette na hora que... Na hora que eu ficar bom. Aí, mano. Olha a situação pra fechar o vidro. Quem foi o corno que abriu o vidro, viado. Ah, mano. O vidro não fecha. Ai, deu certo. Ai... Eu tô suando. Meu amigo. Rolêzão finalizado. Chevetteira. Mano, se vocês querem mais vídeo de Chevette, deixe muito like, mano. Deixe muito like, porque vídeo de Chevette, o bagulho é louco. Bagulho é complicado. É difícil. Dá mó trampo pra iniciar o vídeo com ele, que ele não pega nunca. E na hora que a gente conseguiu pegar... Eu nem gravei essa parte, mano. Deu mó trampo. Você viu? Você me segue no Instagram? Você tá ligado do que eu tô falando? Você não segue? Mano, primeiro link na descrição. Segue eu lá. Porque tava fazendo o carro pegar. O carro pegou. Na hora que saiu, o carro furou o pneu e começou a blá 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 blá. Peraí, meu parceiro. Tô cansado. Mas é isso. Renan, vou trocar o pneu do carro. Vou trocar a bateria. Vou colocar gasolina. Vai fazer drift com ele. Demorou? Não quero não. Não quer não? Não. Seu carro valeu o trabalho. Não, mas eu vou deixar ele filé. Fazer o projeto de comprar pezinho novos. Gasolina e bateria. É sério. Não ri não. É sério. Eu quero que venha se comprar então. Tá bom. Eu vou comprar, vocês vão ver, mano. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.